Na manhã desta quarta-feira, dia 16 de agosto, a imprensa foi convidada para conhecer os números do Centro de Recuperação Nova Esperança, o Serene. A entidade foi escolhida uma das 100 melhores do país pelo Instituto Doar e Revista Época, sendo uma das contempladas com o prêmio Melhores ONGs do Brasil. Das mais de 300 mil que atuam no país, cerca de 1.500 se inscreveram, mas apenas 100 delas foram escolhidas. O Serene realiza um trabalho de acolhimento e cuidado de pessoas com problemas de dependência química, seja por álcool ou por drogas. O evento aconteceu na sede de identidade, localizada no bairro Itoupava Central, em Blumenau. Além do município, há outras unidades de atendimento em Palhoça, São Bento do Sul e Toporanga, onde há uma unidade feminina, todas em Santa Catarina e até uma em Lapa, no Paraná. Estamos felizes, nos sentimos gratos a Deus pelo prêmio que recebemos. É o reconhecimento do trabalho sério que o Serene faz em toda a região sul do Brasil, onde ele atende, nas cidades que ele atende. E é o reconhecimento também do trabalho que as ONGs fazem, que o terceiro setor faz nesse país. A revista Época, com essa iniciativa, trouxe para conhecimento do público esse grande e vasto trabalho que é feito, e trabalho sério que é feito nesse país, para ajudar pessoas, especialmente do voluntariado. Então, para nós é um motivo de alegria e o reconhecimento só nos responsabiliza e nos fortalece para continuarmos firmes nesse propósito. Hoje, quantas pessoas estão sendo atendidas aqui no Serene? Isso, hoje nós temos 46 adultos, 10 adolescentes e 7 no Programa da Reinstrução Social. Essas pessoas, usuárias de álcool, de drogas, na grande maioria, 45 a 50% é drogas, e o restante é álcool. Geralmente, assim, eles ficam quanto tempo aqui? Geralmente, o prazo de tratamento é 6 meses, 6 meses é a proposta, mas em média eles ficam 90 dias. Existe o Programa de Reinstrução Social, que é o pós-tratamento, então quando alguém termina a proposta, que é de 6 meses, e ainda os vínculos familiares ainda estão rompidos, ou a questão domiciliar ainda não está pronta para ele voltar para casa, então ele pode fazer mais um tempo de 6 meses, que é o Programa de Reinstrução Social. Para nós é uma alegria muito grande receber esse treino, porque é fruto de todo um trabalho desenvolvido em prol da recuperação de pessoas de vidas. Então, esse trabalho, hoje, na semana passada, levou um destaque a nível nacional, isso também para nossos doadores, nossos parceiros, também nossos residentes, isso é motivo de muita alegria e nós estamos muito contentes com esse treino. Sem visão, sem condição, muitas vezes, de ter qualquer sonho na sua vida, e o Serene, através da Palavra de Deus, através do trabalho lute intercedorial aqui, tem feito resgates e transformações. E ver o Serene recebendo, mais uma vez, o reconhecimento de um prêmio nacional, que eu já tive a oportunidade de vivenciar enquanto trabalhava aqui, em 2001, 2002, demonstra que ele continua no caminho certo, que ele continua firme, que ele continua responsável, e, sobretudo agora, enquanto Poder Público, demonstra mais ainda que o Serene é uma entidade confiável, confiável para a gente convenhar e aplicar os recursos do município, confiável para quem está nos ouvindo também doar os recursos, porque esse prêmio não é feito de modo aleatório, ele é uma auditoria dos números, do modo de aplicação, do modo de investimento e da linha que o Serene atua. Então, mais uma vez, o Serene, a sua diretoria e todos os seus funcionários estão de parabéns, e também aqueles que, durante anos, têm doado e colaborado para essa grande obra, estão de parabéns. Que Deus continue abençoando esse trabalho, essa obra e a vida de todos que aqui querem resgatar pessoas das drogas e fazer com que elas possam voltar a morar novamente em família. Eusílio, tu podes falar um pouco sobre esse café que é em prol do Serene? É uma grande oportunidade, uma alegria também de poder estar falando a você, Marlise, e também a todo o público na UENSE, obrigado pela presença de vocês nesta manhã, esse café com a imprensa que o Serene, então, promoveu, para estar falando, então, desse prêmio, onde o Serene, então, é uma das 100 melhores ONGs, então, do Brasil. E o dia de hoje, então, foi uma oportunidade de nós falarmos e apresentarmos a toda a sociedade da Iblumenau, a toda a região, a todo o estado de Santa Catarina, aquilo que o Serene faz e também daquilo do prêmio, então, que nós recebemos. Além disso, o Serene, então, promove anualmente alguns eventos na busca de capacão de recursos, para que nós possamos, então, manter os nossos trabalhos e, além disso, de nós podermos fomentar e manter os nossos trabalhos através de recursos de doações e um deles, então, vai estar ocorrendo agora durante o mês de setembro e nós estamos já, agora, já divulgando e nós estamos fazendo a venda desses cartões, que é o café colonial do Serene. Mas, nesse ano, nós estamos inovando, fazendo diferente, onde que, juntamente com o Café House Glória, que fica no centro de Blumenau, na do site de setembro, o Café House Glória, que é conhecido nacionalmente pela sua qualidade, do seu atendimento, como o hotel, mas, principalmente, também pelo café colonial que eles servem. E o Serene, então, está vendendo esses cartões, esses ingressos ao valor de R$ 35,00, onde que você adquire, então, esse cartão e você pode, durante o mês de setembro, um dia, ou na segunda, ou na terça, ou quarta-feira, qualquer dia desses, durante o mês de setembro, você pode chegar lá no Café House Glória, na rua 7 de setembro, e você pode, então, juntamente com a sua família, degustar, então, do melhor café colonial, que, diria assim, com certeza, é o melhor do sul do Brasil. E aí, parte desse recurso, desse valor, ele vem em prol do Serene. Então, inclusive, o Café House, então, nos proporcionou um valor melhor, e, além disso, parte desse valor, então, vem para o Serene, e toda a organização, a qualidade, então, fica à disposição do Hotel Glória, então, e que nos passe, então, uma página. E assim, você vai estar ajudando diretamente os trabalhos do Serene, para que nós possamos ofertar mais vagas de forma gratuita, e que mais famílias, então, possam ser atendidas, e que, por vidas, possam ser alivinadas, então, do mundo das drogas. Além disso, nós também temos, no mês de outubro, no dia 22 de outubro, nós temos a 13ª Corrida e Caminhada para uma Vida Sem Drogas. Então, estamos com a nossa 13ª edição, que é um evento que já é tradicional, no estado de Santa Catarina, onde que nós temos, então, dois percursos, a corrida de 7,5 km, de 12 km, além da caminhada de 6 km, onde que o objetivo dessa corrida é estar divulgando o trabalho do Serene, mas estar promovendo a saúde, e fazendo com que o esporte possa ser, e é, uma ferramenta de prevenção quanto ao uso do álcool e das drogas, mas também é uma forma, é algo que nós utilizamos dentro do Serene, para que os que estão conosco, os dependentes que estão conosco, possam, então, ter uma qualidade de vida, e possa, também, estar se abstendo, então, do álcool, do uso do álcool e das drogas. Então, a gente entende que o esporte, e isso é comprovado, também, cientificamente, de que o esporte é uma das ferramentas que faz com que as pessoas tenham maior qualidade de vida, e possam ficar longe do uso das drogas, e também do álcool. Além disso, nós também, a partir do mês de julho, nós temos uma nova campanha, que nós chamamos de Televendas, onde que o Serene, que já possui mais de 15 mil doadores, via fatura da energia elétrica, ela pode, estão, nós fizemos, então, a ligação, através de dois profissionais, que é o Fábio e a Tatiane, eles fazem a ligação para você, doador do Serene, liga para a sua casa, ou no seu telefone celular, agradecendo pela contribuição que você já faz. Nós temos, na Lise, nós temos doadores do Serene, que já são mais de 25 anos que contribuem conosco. Nós nunca tivemos a oportunidade de, pelo menos, dizer um obrigado para essas pessoas. E nós estamos fazendo isso a partir, então, dessa campanha, desse Televendas que nós estamos fazendo, e nós também, naquele momento, nós aproveitamos para pedir, apenas um, é um, nós ofertamos isso, é um pedido que a gente faz, que essas pessoas possam, então, ter um, reajustando esse valor. Porque, em Lise, nós temos pessoas que contribuem por 25 anos, por R$ 1,00. Isso, para nós, é muito importante, que é um valor que recebemos mensalmente, e que nos ajuda bastante na manutenção dos nossos trabalhos. Mas nós pedimos, pessoas, naquele momento, quando nós agradecemos, que elas possam fazer um reajuste desse valor. Que elas possam contribuir com R$ 2,00, R$ 3,00 ou R$ 5,00, conforme está no coração dela, e também nas suas condições financeiras. E, além disso, nós também ligamos com as pessoas, de forma geral, pedindo que, quem pode fazer doações, mas, assim, novas doações, ou seja, pessoas que não doam por serene ainda, possam, então, estar fazendo essa doação através da sua fatura de energia elétrica. Essas doações, elas são gravadas, e elas servem de comprovante, que você, doador, aceitou, está doando por serene, e nós repassamos isso, então, para a Senesc, que, então, faz, posteriormente, a cobrança da sua fatura de energia elétrica, e esse dinheiro vem diretamente pelo serene para a manutenção dos nossos trabalhos. Porque o serene é uma entidade cristã, o qual nós entendemos, e é que ele, através da fé, através do ouvir e da falar da Bíblia, a pessoa consegue se livrar das drogas, e é uma forma de prevenir, também, contra o uso das drogas e do álcool, também, para todas as pessoas que têm dificuldade quanto a essa questão. Então, se a pessoa que está nos assistindo, ela não receber a ligação dessas duas pessoas, tem um telefone, mas ela gostaria de contribuir, de ajudar o serene, para onde ela poderia ligar? Sim, isso também é bem possível, você pode estar ligando no 47 37 02 1900, ou no telefone imóvel no 47 991 79 5168, nesse último número também, existe o WhatsApp, que é uma das ferramentas de comunicação, muito importante, e você pode, então, estar ligando nesses números, ou mandando para nós uma mensagem, que nós retornaremos e fazemos, então, esse contato, para que você possa ter a oportunidade, então, de estar doando ao serene. Além disso, também quero deixar aqui o nosso e-mail, para que você possa, também, mandar o e-mail para nós, que é o serene.org.br, ou, ainda, a nossa página no Facebook, que é Para Uma Vida Sem Drogas, que é a página oficial, então, do Serene, o Centro de Recuperação à Nova Esperança. Então, essas são as formas de estar acessando o serviço do Serene, que hoje, aqui em Blumenau, nós atendemos 76 pessoas, que é o número de vagas que nós temos, então, aqui disponível, além das palestras de prevenção que nós executamos nas comunidades, que nós executamos nas escolas, nas igrejas, então, de forma geral, é outro serviço que nós prestamos, que é a prevenção, para que as pessoas não cheguem a fazer o uso das drogas, que seria o caminho ideal para que as pessoas, então, possam viver longe, então, das drogas e também do álcool.